E aí, pessoal, aqui é o Naitzel e bem-vindos a mais um vídeo de Sky Filhos da Luz aqui do canal Naitzel Games. E, galera, eu recebi, então, as velas da temporada dos momentos da TGC aqui no Sky Beta para conseguir gravar para vocês, então, desbloqueando toda a constelação da temporada dos momentos para mostrar para vocês os valores de cada nódulo da árvore de amizade dos quatro espíritos dessa temporada. Então, bora lá e não vamos perder tempo. Pô, estou aqui no Sky Beta gravando para vocês. Bora acessar, então, a constelação da temporada dos momentos. Vamos começar, então, pelo Guarda Florestal Tranquilizador. Primeira expressão, né, o nível 1, todo mundo consegue, desbloqueando a memória, revivendo a memória espiritual desse espírito. Eu peço desculpa se tiver um barulho de furadeira, tem algum vizinho aqui onde eu moro fazendo uma reforma. O nível 2, todo mundo, para conseguir, precisa do passe de aventura dessa temporada. E aí, em seguida, temos uma bênção por 16 velas da temporada, que eu ganhei, então, um feitiço de tamanho. Em seguida, então, nós temos, quem tiver o passe de aventura dessa temporada, um acessório de rosto, né, que é aquela plantinha de trigo para ficar na boca, conforme a gente está vendo aqui o espírito utilizando. Em seguida, a máscara por 26 velas da temporada. E aí, todo mundo consegue essa máscara, não precisa do passe de aventura. Em seguida, então, nós temos uma bênção para quem tem o passe de aventura da temporada, que eu ganhei, então, um feitiço de rastro. Após, por 30 velas da temporada, mais um feitiço que todo mundo vai conseguir, mesmo quem não tiver o passe de aventura. E aí, em seguida, então, a belíssima capa desse espírito, somente para quem tiver o passe de aventura dessa temporada. Lembrando que, quando essa temporada acabar, e tiver a próxima temporada, e a próxima acabar, aí esses espíritos podem começar a voltar como espíritos viajantes para vocês conseguirem esses itens, mas, né, 18 temporadas, 4 anos de Sky, demora muito para algum espírito que você quer voltar, conseguir voltar efetivamente. Em seguida, o chapéu por 36 velas da temporada, que é um acessório de penteado, ele não é um penteado, então, a gente consegue estar equipando aí com diversas penteadas. Quem tem o passe ganha uma bênção, que eu ganho, então, uma dança de altura, um feitiço. E o coração da temporada por 3 velas da temporada, que somente quem tem o passe de aventura consegue. Então, completamos o primeiro espírito. Agora, então, o segundo espírito, a Domadora de Aves Noturnas. É uma voz que todo mundo consegue, mesmo sem o passe de aventura. Em seguida, o penteado dela por 12 velas de temporada, se eu não me engano, eu desbloqueei meio rápido. Em seguida, uma bênção somente quem tem o passe de aventura, que eu ganhei um feitiço de rastro colorido. Em seguida, por 24 velas da temporada, uma bênção para todo mundo que jogar a temporada. E aí, um acessório de penteado somente para quem tem o passe de aventura dessa temporada, que é uma folha com uma gota de orvalho. Em seguida, a roupinha por 28 velas da temporada, que todo mundo vai conseguir. Não somente quem tem o passe de aventura, todo mundo que estiver jogando agora, que é uma roupinha muito, muito, muito bonita. Em seguida, então, nós temos uma bênção para quem tem o passe de aventura. Então, só explicando mais uma vez, tudo que está em linha reta nos espíritos, todo mundo consegue. Tudo que está à esquerda, somente quem tem o passe de aventura consegue. Ou os itens, né, que tem o símbolo do passe de aventura. Em seguida, uma bênção para todo mundo por 36 velas da temporada. Eu ganhei, então, um rastro de feitiço colorido. E a botinha é o calçado que esse espírito está fornecendo, somente para quem tem o passe de aventura da temporada. E o coração da temporada por 3 velas da temporada. Exclusivo, então, os corações, somente para quem tem o passe de aventura, para conseguir os prêmios supremos com o espírito guia da temporada. Agora, vamos, então, para o monge aceta. A expressão nível 1, todo mundo consegue. A expressão nível 2, somente quem tem o passe de aventura. Agora, uma bênção por 6 velas da temporada, que todo mundo consegue. A máscara, então, vem automaticamente para quem tem o passe de aventura. A tatuagem, né, que é um penteado, então, por 18 velas da temporada. Essa tatuagem eu gostei muito, muito, muito mesmo. Eu não tinha dado, assim, muita atenção para ela no início, como eu vi, mas é o que eu estou utilizando agora no Sky Global. E gostando bastante. Agora, então, a expressão nível 3, todo mundo consegue por 26 velas da temporada. Em seguida, então, a expressão nível 4, somente quem tem o passe de aventura. A roupa do monge aceta por 32 velas da temporada. Todo mundo vai conseguir. Olha só, então, são duas roupas de graça para todo mundo. Agora, uma bênção, que eu ganhei, então, um feitiço de rastro colorido, somente para quem tem o passe de aventura. E o coração da temporada, por 3 velas da temporada, exclusivo somente para quem tem o passe de aventura da temporada, para conseguir, então, os prêmios supremos. E agora, então, a geóloga divertida. A expressão nível 1, todo mundo consegue, revivendo sua memória espiritual. A expressão nível 2, somente quem tem o passe. Agora, é um acessório de máscara, se eu não me engano, que é como se fosse a mandíbula de um pássaro por 8 velas da temporada. Eu acho que é um pássaro, não sei, ou uma outra criatura da luz. É o penteado, então, que é como se fosse um crânio de uma águia com esse tecido na parte de trás, que é muito legal, gostei bastante. É exclusivo de que tem o passe de aventura. Agora, a expressão nível 3, somente todo mundo consegue. Eita, o que aconteceu? Desconectou aqui. Fiquei mexendo demais. Voltou. Bom, expressão nível 4, todo mundo consegue. Nossa, espero que não dê pau nesse conector aqui, porque é caríssimo. Da Apple. Em seguida, temos uma bênção por 28 velas da temporada. Depois, todo mundo que tem o passe, ganha uma bênção. Agora, ai, uma partitura. Eu preciso mostrar a partitura dessa temporada pra vocês, né? Por 34 velas da temporada. Todo mundo consegue, não somente quem tem o passe de aventura. Em seguida, então, né, um vaso que tem alguns cristais que tem lá na área da temporada nova, pra gente decorar nossos espaços compartilhados. Em seguida, então, um coração da temporada por 3 velas da temporada, exclusivo, então, de que tem o passe de aventura. O vaso também é exclusivo de que tem o passe de aventura, beleza? Assim, completamos todos os 4 espíritos. Nossa, que claridade, TGC! Às vezes o Sky cega a gente. Bom, estou com 4 corações da temporada. E é isso, deixa eu colocar de noite de novo, que eu acho que fica bem melhor pra gente assistir as coisas aqui. Vamos ver, então, a expressão nível 3 da dancinha. Ai, que bonitinha! Que todo mundo consegue. E agora, a expressão nível 4. Quem tem o passe de aventura, então, tem efeitos luminosos. Ficou soltando os foguinhos pela mão do Sky Kid. Agora, a expressão nível 3 do monge, que é muito legal. Todo mundo consegue também. Olha isso, gente. É muito legal. A gente fica flutuando. E olha como é que fica a capa balançando e mexendo. Ops, lá atrás não posso mostrar, que é spoiler de evento. E agora, então, vamos pra expressão nível 4 do monge. Com os efeitos luminosos. Gente, gostei. Olha, essa temporada TGC caprichou. Caprichou mesmo. Vamos pegar agora, então, os prêmios supremos, né, pessoal? Vamos lá. O primeiro prêmio supremo, então, é o óculos de grau. Que custa um coração da temporada. Agora, com um coração, a gente consegue a máquina fotográfica bonitona. E por dois corações da temporada, então, nós temos o chapéu de cowboy. E esses são, então, os prêmios supremos da temporada dos momentos. Agora, vamos, né? É... Tinha uma partitura, se eu não me engano. Será que toca essa partitura com a guitarra mesmo? Eu vou fazer uma combinação de looks aqui. Eu acho que eu vou pegar a kalimba, que talvez deve combinar mais. E... Ah, não, quero pegar a máquina fotográfica suprema. Olha que bonita. Deixa eu mostrar pra vocês, então, se tem alguma diferença na máquina fotográfica. Eu acho que não. A não ser o foco do meio. Que tem esse símbolo. Vocês conseguem ver que é um símbolo diferenciado? Mas, a princípio, eu acho que é isso, viu? Eu acho que não tem muita diferença, não. Eu não quero mostrar a prainha do lar pra vocês. O espírito viajante do beta é diferente. Então, o modo self... Não tem diferença. O modo tripé. Não tem diferença também. E eu acho que é isso. Nos patch notes dizia que tinha alguma coisa de flash. Mas eu acho que deve ser só esse símbolo no meio mesmo, viu? Eu não consigo ver alguém tirando foto agora. Pra ver se sai realmente um flash da câmera ou não. Mas deixa eu pegar... Pegar o violino. Tocar a música da partitura da temporada com violino. Deixa eu colocar essa capa bonitona. Aí, deixa eu colocar, então... Qual penteado que eu coloco. Vou colocar a tatuagem. E aí eu vou... Colocar... O chapéu supremo. De cowboy. As máscaras. A máscara lindona. Do espírito atual. E eu quero o... Negocinho de trigo. Na boca. E eu quero colocar a roupinha que todo mundo consegue de graça. Que é essa daqui. E a bota. Que é exclusiva do passe. Então, isso aqui é o meu look no momento. E bora ver, então, essa partitura. Da temporada. Eu amo. Eu amo. Digamos que o violino não combinou muito bem. Ah, mas ela é facinho de tocar. E é bonitinha. Mas o violino não combinou. Bom, gente. Mas é isso. Então, esse é o vídeo de hoje. Eu estou te desbloqueando toda a constelação da temporada dos momentos. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe aquele like. Aquele comentário. Compartilhe com os amigos de vocês que jogam Sky. Os novatos aí. Para decidir se vale a pena ou não comprar esse passe de aventura. E é isso, gente. Um beijo. Um forte abraço em todos vocês. E tchau, tchau.